Hoje eu tenho aqui em minhas mãos uma M48 Ciclone. Essa é a faca mais letal do mundo e eu vou mostrar pra vocês exatamente o porquê. Reza a lenda que essa faca aqui foi até banida em alguns países do mundo, tá? Eu pesquisei algumas informações a respeito que eu vou compartilhar com vocês. E ela é uma réplica de uma faca chamada Jag Comando Tridagger, né? E por que ela é a faca mais letal do mundo? Por que ela foi banida por alguns países? Eu vou mostrar pra vocês aqui na prática, né? Você vê que ela tem essa lâmina tripla, torcida, né? Com esses buracos aqui, né? Pra ter uma saída de ar. E agora eu vou mostrar pra vocês na prática. Ao invés de explicar, é mais fácil visualizar por que ela foi proibida em vários lugares e por que ela é tão letal. Eu tô aqui com uma caixa de papelão e uma faca normal. O que acontece se eu pegar e der uma apunhalada aqui nessa caixa de papelão com uma faca normal? Você vê o tipo de corte que faz, né? Dô várias. Todos esses cortes aqui, você conseguiria facilmente costurar, ó. Deu pontinho aqui, deu pontinho aqui, fechou. Agora, se eu pegar a M48 Ciclone e der uma apunhalada aqui, olha só o que vai acontecer, ó. Olha só o tamanho da cratera. Mais uma aqui, ó. Você vê que esse formato torcido dela, ela entra, abre e expande a caixa e faz um buraco. Parece uma cavidade de projétil de arma de fogo. Que torna impossível. Ó. Se eu levantar um pouco a caixa e colocar ela mais ainda, ó. Ó. Ela tava batendo na mesa. Olha só o tamanho do buraco que tá fazendo aqui, ó. Olha isso. Olha a diferença. O ferimento dela é muito letal. Olha só o tamanho desse buraco. É impossível costurar isso aqui. Isso aqui faz um buraco em todos os órgãos. E esse vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo nosso ilustríssimo Bang Energy Drink, patrocinador oficial desse canal. Não somente desse vídeo. Eles fazem esse energético maravilhoso. Esse aqui é o de pinha colada, abacaxi. Aquele golão nervoso aqui. Lembrando que o energético Bang, infelizmente, ainda não tem nos supermercados comuns no Brasil, mas você pode comprar através do site deles nos Estados Unidos. E com o código Barone que está aparecendo na tela, você tem desconto em todos os produtos no site da Bang. Além de energético, tem suplementos, roupas, várias outras coisas. Esse energético aqui não tem caloria, não tem carboidrato, não tem corante artificial e não tem açúcar. Além do gosto ser maravilhoso. Muito obrigado, Bang, por patrocinar esse vídeo, esse canal. Tamo junto e de volta pro vídeo. A gente vai testar essa faca aqui num pedaço de carne de porco, que é o mais semelhante à carne humana. Mas falando mais um pouco mais da história dela, eu vi várias discussões em fóruns, né, falando do porquê que ela é proibida e tal. Eu não encontrei nada concreto que a gente possa bater mortela e falar, não, ela foi proibida em tal país, por tal exército. Mas falam que era um negócio de ética, né, porque se não conseguia costurar, mas até onde eu sei, na guerra não tem muita ética, né. Então pra mim, essa informação não faz muito sentido. Mas enfim, tem todo esse buchicho na internet em volta dessa faca. E realmente é uma faca que, cara, não tem utilidade nenhuma, porque ela não tem um fio aqui, você não consegue usá-la pra cortar nada. Você mal consegue usar ela pra abrir uma embalagem. Realmente, ela só é feita pra apunhalar e de uma forma muito letal. Agora, antes da gente ir pro nosso teste com a carne humana, eu tenho uma segunda coisa aqui pra gente testar, que são essas placas de EVA. Essas placas de EVA aqui, elas oferecem uma resistência muito maior que a nossa caixa de papelão. Vamos pegar, vamos dar uma apunhalada aqui. Primeiro, vamos dar umas apunhaladas com a faca normal. Ó, que eu já sinto. Ó, essa aqui tá gostosinha também, hein. Faquinha China tá aprovada. Vamos deixar ela aí. Agora, vamos dar com a M48 Ciclone. Vamos ver. Eu quero sentir como é que vai ser, né, essa lâmina torcida entrando aqui. Nossa! Cara, é muito louco, porque eu sinto a faca torcendo na minha mão, ela querendo escapar. Ela mesmo gira, tipo, eu não preciso girar ela, ó. É impossível ela entrar sem girar, ó. Até pra tirar, nossa, ela trava, hein. Pra puxar, ó, eu preciso vir girando e ela sai girando também. Ela tem que entrar girando e sair girando. Agora, se eu segurar firme e não deixar ela girar, é aí que ela vem arrebentando tudo, ó. Nossa, mas não dá. O negócio, inevitavelmente, acaba girando um pouco. Olha só o tamanho da cratera que isso faz. Meu Deus do céu. Agora o teste que todo mundo quer ver, que eu sei que vocês querem ver, que eu não poderia trazer essa faca sem fazer um teste. Um pedaço de carne. Temos aqui um pedaço de barriga de porco, né, que eles usam naqueles testes do Discovery, da prova de tudo, qualquer desses tipos de testes de entretenimento, que é o que mais se assemelha ao nosso tecido aqui, né, de pele, de carne humana. Então a gente vai ter aqui uma comparação do que aconteceria se a gente desse uma facada no couro de porco. A galera usa isso aqui até pra treinar pra fazer tatuagem também. Vamos abrir aqui. Depois a gente vai fazer logo o torresmo com isso aqui, ó. A gente já vai preparar a primeira faquinha normal. Deixa eu dar uma punhaladinha. Nossa. Entra facinho, hein. E ó, você vê? Cortinho naquela mesma pegada. Facilíssimo de ser costurado. Agora vamos ver com a pura ignorância. Nossa, eu tô sentindo dar na mesa, pô. Deixa eu levantar um pouco a caixa. Olha. Olha como ela trava, ó. Você vê o porco tem que sair girando. E esses furos aqui, ó, eles falam que é justamente pra ter uma entrada de ar, pra quando você penetrar num tecido, né, ter oxigênio pra não formar um vácuo e você conseguir penetrar e conseguir tirar. Agora vamos analisar os ferimentos aqui, ó. Olha só. Esse aqui é um ferimento da faca normal aqui, ó. Olha só como ele faz um risquinho. E olha só como eu consigo, meu, colocar o dedo no meio aqui no ferimento formado. Olha isso, faz um buraco. Parece um tiro. Esse aqui eu até consigo colocar o dedo, né, mas você vê que ele abre, né, igual um cortinho. Pode ser facilmente costurado. Já esse aqui, não. Eu quero fazer um agradecimento especial à loja Croster, que é uma loja que eu fui visitar aqui de São Paulo, né, que é um e-commerce que entrega pro Brasil inteiro. Que tem infinitos tipos de faca, de todos os tipos, cores, tamanhos, sabores. Realmente é uma loja com produtos incríveis. E fica aqui a minha recomendação pra vocês irem conhecer a loja. Inclusive, eles criaram um código BARONE, com o cupom BARONE, e você tem desconto em todos os produtos no site da Croster, tá? Eu vou colocar a loja deles aqui embaixo na descrição. Vai lá dar uma olhada que eu garanto que você não vai se arrepender. Valeu, esse foi o vídeo de hoje. Tamo junto, até a próxima. Valeu, fui!